É que a cicatriz da saudade que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito, nunca vai sair de mim Essa dor, entendo que eu vou te dizer Dois pontos, bem, de volta pro meu coração Explamação, não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem devo mais separar essa oração Que o nome da minha paixão não nega a mal Eu sei que eu sou um escritor, é só uma carta de amor É alguém que te quer de verdade Não existem mais Eu sei que eu sou um escritor, é só uma carta de amor Eu sei que eu sou um escritor, é só uma carta de amor Eu sei que eu sou um escritor, é só uma carta de amor